Exaltado, entronizado Eu venho te engrandecer Exaltado, entronizado Eu venho te engrandecer Exaltado, entronizado Eu venho te engrandecer Tua glória me encanta E me lança aos teus pés Me envolvo em teus braços Tu és santo, só tu és Tua glória me encanta E me lança aos teus pés Me envolvo em teus braços Tu és santo, só tu és Te adorar Eu vivo só pra te adorar Te adorar Eu vivo só pra te adorar Exaltado, entronizado Eu venho te engrandecer Exaltado, entronizado Eu venho te engrandecer Tua glória me encanta E me lança aos teus pés Me envolvo em teus braços Tu és santo, só tu és Tua glória me encanta E me lança aos teus pés Me envolvo em teus braços Tu és santo, só tu és Te adorar Te adorar Eu vivo só pra te adorar Te adorar Eu vivo só pra te adorar Eu vivo só pra te adorar Eu vivo só pra te adorar Te adorar Te adorar Te adorar Eu vivo só pra te adorar Te adorar Te adorar Te adorar Te adorar, te adorar Eu nasci pra te adorar, pra te adorar Eu quero te adorar Te adorar, eu vivo só pra te adorar Te adorar, eu vivo só pra te adorar Eu vou te adorar